Olá meus amigos investidores em futebol, saudações a todos, aqui quem vos fala é o Jaires Ribeiro, treino esportivo, meus amigos, esse é o nosso próximo jogo de hoje, Premier Liga da Inglaterra, jogo que vai começar a partir das 12 horas, desse dia 28 de dezembro de 2020, nesse jogo estarei fazendo 3 investimentos, o primeiro vai ser no mercado LCS, contra o resultado de 0 a 0 dentro do mercado correto, agora com a ordem inicial de 12.5, nós temos aí 18 chances de ganhar e 1 de perder, investimento recomendado somente para treinos profissionais que tenham banca de no mínimo mil reais ou de mil dólares com gestão de banca, o segundo investimento que vou fazer nesse jogo é o mercado de cantos, o 5.5 cantos, agora nesse momento com uma ordem inicial aí de 6%, pagando 6% aí, tá bom meus amigos? E o terceiro investimento vai ser o mercado de cartões amarelo, é, o 6, o menos 6.5, tá pessoal? Menos 6.5 cartões amarelo, agora com uma ordem inicial antes do início da partida também de 8%. Lembrando uma coisa pessoal, esse mercado de cartões e o mercado de cantos na Betfair, é preciso fazer o investimento antes do início da partida, após o início não tem mais, é, como fazer esse tipo de investimento, tá bom pessoal? Boa sorte a todos, um forte abraço, tchau, tchau, fiquem todos na paz.